Bom dia, Brasil! E a euforia das bolsas americanas de ontem à tarde se espalha pela Europa agora de manhã e as bolsas por lá sobem na média 1% hoje. As bolsas europeias já estavam fechadas quando ontem à tarde o presidente do Banco Central dos Estados Unidos sinalizou que eles devem começar a cortar os juros em 2024, desencadeando uma forte alta em todas as bolsas que estavam abertas no mundo. Foi um presente de Natal com laço dourado que o bom velhinho presidente do Banco Central dos Estados Unidos deu para os investidores. Toro de ouro para todo mundo! As bolsas da Alemanha e da França acabaram de bater uma nova máxima histórica, um novo recorde, um novo toro de ouro. A bolsa brasileira está a 1% da sua máxima histórica, que foi 130.776 pontos na metade de 2021. As bolsas dos Estados Unidos estão subindo na média 0,2%, 0,3%. Mas o Dow Jones acabou de bater uma nova máxima histórica, um novo toro de ouro. A ordem do dia é vender dólar e comprar as bolsas mundo afora. Aliás, o índice do dólar no DXY está caindo, 0,3% agora. Mas o foco do dia hoje é na quinta quente. Tem decisão de juros na Europa, na zona do euro e no Banco Central da Inglaterra. Eles devem manter a taxa de juros inalterada. Mas será que a chiquíssima Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, vai sinalizar que pode começar a cortar os juros em 2024 também? Vamos ver! O petróleo, com a expectativa de queda de juros, está subindo 2% essa manhã. O Brent, de referência para a Petrobras, está a 75 dólares e 70 centavos. Mas também sobe com a queda da rentabilidade do Tesouro Direto Americano de 10 anos. O T10, que veio para baixo de 4% ao ano, a rentabilidade, depois das falas do presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Só o minério de ferro que destoa desse dia animado. Caiu 1% essa madrugada lá em Daliã. Por aqui, vão sair as vendas do varejo e vai estar todo mundo torcendo para a Bolsa Brasileira bater uma nova máxima, um novo recorde, um novo toro de ouro. Olha o urso! Fala, urso! Eu sou o Pablo, diretamente do novo Espaço XP, que vai ser inaugurado hoje em Fortaleza, no Shopping Jardins Open Mall. Aliás, se você é de Fortaleza, te espero aqui a partir das 6 da tarde para ganhar o Amuleto da Prosperidade, as Lucky Bills. Eu sou o Pablo, bons negócios! Ai, torinho! Ai, torinho!